Mostrando pra vocês a prainha, olha eu aí, eu aí maguinho né, eu era gordinho rapaz, emagrecei, fiquei num corpo top Tá aí os barcos né, mostrando pra vocês ó Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo e vamos mostrar pra vocês o trajeto aqui de Aquirais né Aqui no Ceará para a prainha né, se você não sabe, estamos aqui na Avenida Angélica, na Rua Angélica E vamos aqui, no final de tarde né, eu e minha mulher vamos passear na praia, que vamos até mostrar pra vocês O mar tava muito agitado, vai ser um vídeo completo, fica até o final do vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal Vai escrevendo aí que tem várias coisas aí, tem novidades né, pra você que gosta de viajar, tem dicas aqui no canal Não se esqueça, dá seu like e se inscreva no canal, então vamos lá, mostrando aqui pra vocês Aquirais, uma cidade maravilhosa no Ceará né, aqui vamos aqui numa rota, que o Google Maps explicou pra gente aqui Mas não é das melhores não, depois eu vou pegar outro trajeto pra mostrar pra vocês Uma cidade aqui, perto da praia né, onde nós moramos aí é 5km E vamos mostrar pra vocês esse trajeto aqui, as ruas aqui de Aquirais viu E desculpa a imagem aí né, depois eu quero comprar uma GoPro, né, pra mostrar um vídeo aí mais com qualidade né Estamos aqui fazendo os primeiros vídeos sobre viagem, vamos aqui andar na rua de Aquirais O pessoal faz caminhada no lado esquerdo aqui da ave aqui E vamos lá mostrando pra vocês aqui o trajeto, pra você que mora em Aquirais né, que você já morou Eu estou aqui morando, acho que faz uns 15 dias né, era um sonho morar aqui perto da praia Estou realizando esses sonhos né, vamos aqui, fazendo aqui pra vocês, muitos comércios né Aqui do lado esquerdo tem uma oficina né, muito lotado aqui, os carros né, fica perto De Fortaleza né, Aquirais fica aí, pode dizer 30km, 25km mais ou menos, cidade bem perto Uma cidade que tem tudo, nessa cidade tudo que você imaginar tem né, bancos, tem tudo né Já tem coisa até demais, muitos habitantes na cidade, vamos aqui, olha os caramelos aí Os caramelos aí, vamos aqui, passeando aqui pela rua, pegando esse trajeto né Como eu disse pra vocês, não é dos melhores, mas é muito bom o local aqui Certo gente, vou pegar aqui na avenida aqui, o lado esquerdo, tem tudo aqui na cidade como eu falei pra vocês Vou pegar do lado direito aqui, o vidro estava meio sujo né, mas vamos aí mostrando pra vocês esse trajeto Viu gente, só deixando claro né, depois eu vou gravar outro vídeo, com as ruas mais abertas Nessa aqui a gente pegou, como eu disse pro Google Maps, ela é muito fechadinha né Aí vamos entrar aqui na esquerda né, que um tem na direita E o percurso aqui, um solzinho aqui, final de tarde né Não é uma das melhores horas para gravar, mas aqui ficou meio embaçado né Tinha um senhor ali de bicicleta, não dá nem pra ver na imagem aqui, mas tem né Passando aqui devagarzinho, todo o trajeto ali, olha o senhor ali Foi difícil vir aqui, ah não, era de pé né Viu uma moto ali, isso aqui não é a melhor rua, mas depois eu vou fazer um trajeto completo aqui Mostrando pra vocês, tem umas ruas estreitas aqui na cidade né Por ser, acho que um bairro perto da praia né, às vezes bairro de pescadores né Ele é muito fechado Mas, depois eu vou trazer um trajeto completo, mostrando pra vocês aí Olha gente, mostrando E a azulzinha, essa aqui é a mais aberta né Uma das melhores aqui pra andar Um quebra-mola aqui E aqui a gente pega a direita né, que é essa rua aí que a gente devia pegar desde o início Para passar pra vocês, certo? Cidade muito verde né, por meio perto da praia Tá chovendo bastante aqui em Aquiraz né Até que faz uns 3 dias né, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 7 né Dia 7 de maio, certo? Agora a principal aqui pra gente chegar na praia Mostrando aqui pra vocês, muitos ciclistas aqui andando e tudo É um local muito top Se você quiser né, tem o parque aquático né, de Aquiraz né É o Beach Park Que fica aqui mais ou menos 15 quilômetros 10 quilômetros aqui de Aquiraz né 15 a 20 Não estou me lembrando bem Aqui pra vocês esse trajeto Se você morar Aquiraz, deixa seu like É muito importante você deixar seu like Pra gente trazer mais vídeos aqui, mostrando pra você na cidade Como eu sou novo aqui, eu não sei um pouco o nome das ruas né, e tudo né Mas, pouco a pouco a gente vai melhorando aí No conteúdo viu gente É uma cidade tranquila né O que eu percebi graças a Deus é uma cidade tranquila Né, claro que não existe mais cidade tranquila né Às vezes por acontecer alguma coisa Você pode estar no interior, pode acontecer algo né Mas, até que achei bem tranquilo Claro que você fazendo tudo certo né Não indo procurando confusão nem nada Mas é uma cidade tranquila Tá o posto aqui do lado né Mostrando aqui pra vocês Chegando na prainha viu gente É um percurso aqui um pouco demorado né Acho que demorou aí 13 minutos aqui Estou mostrando pra vocês todo o trajeto Estamos bem devagarzinho né Estou de boa pra chegar na praia Né, ver o movimento Da prainha Né, a prainha muito alto Tem a barraca da Janaína E outras milhares de barracas aí Que todo final de semana é lotado Impressionante como todo final de semana é lotado Tem muita gente né Pra quem mora do turismo né Olha aí, prainha, beach park Ali você vai na direita Quer dizer, na esquerda né Se você quiser no beach park Do lado ali direito né Que depois eu vou trazer esse trajeto pra vocês Aqui vamos, posso dizer ali Direto né Só esse rodando aqui Mostrar pra vocês o pessoal fazendo caminhadas né Tem muitos lotes aqui Aqui na cidade pra venda Casas Como o pessoal Pelo menos em Fortaleza Eu achei Fortaleza cheio demais Uma coisa que eu digo pra vocês Eu não gostei Né, quando você vai comprar um pão Você fala o fato de não chegar em casa Nem chegar no pão Você chega Você vai comprar um pão sete horas E chega dependendo do local que você morar né Pra comprar um pão E dependendo onde você mora Como eu estou falando Você chega de noite E aqui em Aquirá Já é mais tranquilo né Tem tudo perto ali Eu mesmo Sempre vou a pé É um trajeto bem tranquilo Mostrando aqui pra vocês Trajeto aqui Né Sempre fazendas É Condomínios Tem muito condomínio aqui Muito condomínio mesmo De casas novas Muito show mesmo Aqui podia ser Um Um Coisa pra ciclista né gente Do lado aqui né Do Aqui do lado da Da estrada né Eu vejo aqui que o mato Tá tomando de conta Podia ter mais aberto Pra pessoas andarem Você pode ver como Tem locais aí que o pessoal Tem que entrar na pista né Ciclistas Aí ó Até acabei de falar Você pode ver como ele entra na pista Isso é muito perigoso Às vezes vem dois carros E acontece né Mas Acho que podia ser Um pouquinho mais Os ciclistas andarem Aqui É As pessoas andarem Chegarem na prainha Porque É só cinco quilômetros né Dá um percurso Bem tranquilo Se fosse Não A gente fosse desse jeito aqui Era bom demais Né Mas estamos aqui Mostrando pra vocês Um percurso massa Aqui Bem tranquilo né O pessoal fazendo caminhada Dá pra perceber Que é bem tranquilo Aqui Só devia ter mais Esqueci até o nome rapaz O pessoal É Caminha aí Deixa seu comentário aqui Viu gente Se você tá assistindo até aqui Fica até o final Não Vou ler esse vídeo aqui Certo Ele me diz aqui Já dá pra ver umas donas Ali do lado direito Né Tem muitas donas Um local muito top Do outro lado da cidade Gente Que aqui eu tô no final Tem uns lotes aqui No lado direito né Perto da prainha Aqui é um condomínio né Acho que é um condomínio aberto Eu acho né Tem muito condomínio gente Você pode ver o pessoal Fazendo caminhada E vamos ver a placa ali Bem vindo A prainha né Tá chegando O local da prainha Mostrando pra vocês Todo esse percurso Show Aqui tem os jangados Do lado esquerdo né Tem outro aqui Último condomínio Show demais Aqui a gente tem Como tem muitas câmeras A gente não pode andar Mais que 60 40 mais ou menos né É sempre bom andar devagarzinho E ali Vocês podem ver Como tá chegando a prainha Hoje estava cheio né A marinha estava muito cheia Até mostrando pra vocês Do lado direito aí ó Muito show Eu nunca tinha visto Essa lagoa tão cheia né Que vem do mar Onde escorre aqui né Ó gente Mostrando pra vocês Pra quem gosta de praia Meu amigo Aqui é top Percurso aqui Show demais Bem tranquilo né Não existe aquele Trânsito enorme né Como Pode-se dizer Que tá o começo Do É Das pessoas virem aqui né Caso das férias né Ó gente Entrando aqui na Prainha Percurso muito top Do lado aí Você pode ver o mar ali Aí ó Tá cheia demais Dizem que essa casa aqui Gravou uma novela Muito tempo atrás né Eu não tô lembrando Qual a novela Mas essa casa aqui Do lado direito O grande aqui Foi feito Uma novela aí né Tem um lado direito Aqui um condomínio Muito top né Condomínio não É uma A de turismo né É tipo uma Pousada né É enorme cara Das mais tops aqui Eu acho aqui Mas tem muitas também Né Tem uma pousada top aqui Da Eliana Se eu não me engano Que eu até me hospedei Cara Show demais Serve café né Muito top Da Eliana Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Como é lá O trajeto Viu gente Certo Aqui vamos entrar Numa rua aqui Que eu tava lembrado aqui Entrar numa rua aqui E aqui todo lugar Dá na praia né Acho que vamos entrar Aqui do lado direito Ó gente Ó Mercantil Manuel Do Geraldo Aqui ele dá pra Dá pra entrar tranquilo Uma rua bem Um pouco larga né E dá tranquilamente Pra você entrar Aqui ó Essa casa aqui Do lado esquerdo Né Grande Que só Tem casas lindas Aqui Principalmente lá em cima Né Ali No centro Do A lagoinha né A lagoinha aqui Em Aquiraz Estamos aqui Entrando estranho Tem casas enormes Aqui Eu Meu sonho Era morar aqui Né Um pouco afastado Mas pra quem gosta De tranquilidade Vai ser um Um lugar maravilhoso Pra você morar Pra você morar O asfalto aqui Tá meio coisado Porque a câmera Não é Não pega tanta estabilidade Depois eu vou procurar Um suporte Aí ó Ali tem as barracas Né Ali naquela lagoinha Que eu mostrei pra vocês Tem muitas barracas Aí pra você Que quer curtir E aqui está O centro aqui Né Tem uns barcos aí Mostrando aqui pra vocês Um lugar mágico 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 Eu me apaixonei Uma praia muito bonita Aqui É atoa que muitos visitantes Vêm pra cá Acho que todas as praias Tem poucas praias Que são Mais afastadas Né Mas aqui É um local muito bom Que a gente vai fazer Caminhada Nesse momento aqui Tem o pessoal jogando bola Muito tranquilo gente Uma coisa que eu digo pra vocês Eu fiquei impressionado Na tranquilidade Né Tem pessoas que tem medo De alguma coisa Mas não tenha medo Que aqui é tranquilo Aquele carro ali A polícia ali né Sempre Ali fazendo o seu papel E até perguntei pra uma pessoa Né Daqui Eu digo Não porque tem tanta polícia Não porque isso aí Faz parte mesmo Não tem nada de perigoso não Né Como eu disse Se você não procurar coisa errada Não vai acontecer nada Mas eu gostei demais Eu gosto de tranquilidade Né Chama na abração Aqui gente Mostrando pra vocês A prainha Olha eu aí Eu aí maguinho né Eu era gordinho rapaz Emagrecei Fiquei num corpo top Tá aí os barcos né Mostrando pra vocês Ó Local Muito show Muito show mesmo Tranquilo gente Uma coisa que Pra quem gosta de praia Né Como eu disse pra vocês É muito tranquilo Esse local Né Os barcos aí O pessoal Vive da pesca aqui Né Da pesca Esses barcos aí Me lembra muito de filmes Né De novelas Ó gente Mostrando pra vocês Hoje tava Tava bem É O mar tava agitado Viu gente Essa água fica Mais ou menos Uns Quatro metros A cinco metros Tava bem na beirinha ali Né Nunca tinha visto Então Então É Vazivo desse jeito Né Mas é uma coisa boa Né Coisa da natureza Show demais Gente Olha gente Isso me leva muito De uma brejinha Nessa água em ar Você vai abrir Uma breja Né Olha as ideias Meu amigo Ó gente Ela tá escumando Né Achei que tem muito Tá chovendo muito Né E fica a água desse jeito É uma Aqui é da Não sei se você dá pra ver Que é tazinha Olha a coisa linda Gente Mas a água É assim Mais ou menos Um verde Um verde lindo Cara Lindo demais Daqui acho que é Pelo menos Na estrada É 10 quilômetros Ali pro Beach Park Certo Daqui da prainha Muito perto também Né Se quiser ir até Por a praia aqui Se tiver um carro Olha gente Coisa linda Eu lembro que Eu morava no Piauí Eu sou do Piauí Olha um helicóptero aí Esse helicóptero Eu achei muito pequeno Gente Eu nunca tinha visto Um helicóptero pequeno É tipo uma Uma maquete Eu pensei que é outra leve Mas não é gente Olha mostrando pra vocês Maguinho aqui só Depois passa um helicóptero Aqui grande Toda hora passa helicóptero Aqui avião Ó Ver se minha mulher Vai gravar Olha gente Rapaz Eu achei engraçado Mas parece que Tá andando de lado Né Tava ventando muito Aqui Os barcos aí Para quem gosta De natureza É um lugar mágico É uma coisa Que eu digo pra vocês Ô meu Deus do céu Que coisa linda Mar agitadão E aqui está o mar Né Hoje estava muito agitado Até que molhou Meu pé gente Ó gente Coisa linda Parece uma ressaca O mar Lindo demais Coisa linda Da natureza Graças a Deus Eu sinto muito grato Por estar morando aqui Nesse local É um sonho Faz três anos Que a gente tinha Planejado pra morar aqui Estou muito feliz De morar aqui em Aquiraz Olha gente Coisa linda Até eu vi um caranguejo Caranguejo Naquele bicho É um fenômeno Aqueles coisas que você come Lindo demais Gente Natureza aí As várias barracas Aqui é lotada de barracas Pode beber Vai tomar um coco Olha os caramelos aí Não pode faltar um caramelo Né Lindo demais Coisa linda Do papai Ele pode fazer mais vídeos aí Ó Caramelo aí Bom dia senhor Como é que vai Chama na pressão Coisa linda Viu Nunca tinha visto Como eu disse pra vocês O mar ficou um pouco afastado Né Mas ele estava aí Olha Isso me Opa molhou o pé aí Olhou o pé Fica preguento Né Ai ai Tem gente Que não gosta da praia Por causa disso Né Que fica preguento A gente fica preguento Mas Faz Por causa do sal Né Sal do mar Chama na pressão Coisa linda Você pode ver aí Minha mulher Estava pegando até um lixo Né Vem quando as pessoas Jogam lixo no mar Joga aqui na beira Estava pegando ali E a natureza Cara A gente não pode Jogar coisas no mar Que os animais Às vezes Enrolam Né Vocês sabem o que acontece É cheio de animais Né Coisas de Deus Coisa linda Papai Eu lembro Como eu disse Eu estava até falando Eu sou do Piauí Né E lá Só quando a gente vai Lá pro Parnaíba Né Parnaíba Piauí Mas às vezes é raro A gente ir E a vez no ano Né Que a gente sai E quem mora aqui Né Tem que agradecer a Deus Né Quem mora perto do mar Pelo menos Quem gosta Né É um local mágico É um local mágico Você sente É Energia renovadas Né Olha gente Água aí Água em movimento Né Coisa de Deus Se você gosta da praia Deixe seu comentário Se você ficou até o final aqui Estamos acabando o vídeo aqui Só mostrando pra vocês Depois Eu Estou narrando esse vídeo Depois né Mas às vezes a gente É Não vê os detalhes Né Por isso que eu Estou fazendo esse vídeo Narrado depois Né Pra qualidade ficar boa Pelo menos no áudio Né Depois eu quero comprar um GoPro Para fazer vídeos O pessoal aí Banhando Né Final de estado O pessoal banhando Não tem hora Né Pra você ir pro mar Só cuidado Né As pessoas que vão Nadar Hoje tava agitado Aqui no Ceará Dependendo da praia Não é tão O mar é um pouco agitado Não é aquele agitado demais Mas O pessoal Aproveita né Hoje dá pra aproveitar bem Né Pra as pessoas que querem Pegar uma prancha Né Viu Fiquem com Deus Estamos aqui pra Agradecendo mais um vídeo Papai Chama Tchau Tchau